Mas já tem novidade pro Cruzeiro, tem novidade boa, sabe qual é? Põe na telinha aqui algumas imagens de jogadores do Cruzeiro Antes da conquista da Superliga, né? Essas imagens são obviamente de arquivo, estão numa folgazinha, né? Ou é, só não Convocados para a Seleção Brasileira, William Oh, bacana Isaac Wallace e Eder Campeões, mais uma vez, da Superliga Convocados pelo técnico Bernardinho para as Olimpíadas William, Isaac, Wallace e Eder Perdão, para o Mundial Perdão, convidados para o Mundial O Serginho de novo, não foi, hein? É, foi Põe a janela no seu Jair, eu quero ver o seu Jair falar Eu não sei, porque são dois livros, Serginho Os dois melhores do mundo O Serginho nosso não vai de jeito nenhum E uma novidade foi o William Ter ido também O seu Bernardinho tem o filho dele que é levantador também Então, o William foi agora E o William também nos dava indo Agora, o Serginho merece 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 Sabe tudo o seu Jair Ô, Hugo, você sabe de vôlei? Quem é você, rapaz? O seu Jair tem de vôlei e futebol e tudo mais O vôlei eu acompanho, realmente E basquete? Também, eu jogava basquete E malha? Eu vejo a NBA Não, agora tem aquele jogo da basurinha Quase igual o jogo de bote Beleza, então daqui a pouco a gente vai voltar a falar de vôlei Porque saiu a pontuação dos jogadores do Cruzeiro E o grande temor, Vibrantinho, da torcida celeste é Saída de jogadores por causa da pontuação Por causa da... O Cruzeiro ultrapassa a pontuação máxima Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Tá preocupado, Vibrantinho? Uai, não pode sair não Essa equipe é vencedora por isso Porque tem, né, um grupo anido há muito tempo já Falar em união Fica ligado na bronca do Nepomo CNN Agora a CBV Confederação Brasileira de Vôlei Divulgou o ranking dos atletas E é muito importante para a torcida celeste, Vibrantinho Wallace Leal e Isaac Isaac subiu de 6 para 7 pontos Tem pontuação máxima de 7 pontos Além do levantador William Que também é considerado um atleta de 7 pontos Mas que, por causa da idade 36 anos Ele é categorizado com 5 pontos O Éder também se destaca Aparece com 6 pontos Felipe é um atleta de 5 pontos Mas por conta da idade 36 anos É considerado um jogador de 4 pontos O canadense Winters também tem 4 Como cada clube Vibrantinho só poderá ter no máximo 3 jogadores com 7 pontos Totalizando 40 pontos em todo o elenco O Cruzeiro terá de abrir mão De um de seus atletas de pontuação máxima Wallace Leal William Isaac 1 terá de sair Ixi Não faça pergunta para mim não Porque não quer sair Quem você Não Eu não vou falar De quem você abriria mão Se fosse você, o Guilherme Ou o Marcelo Mendes O Wallace não vai O Wallace não sai O Wallace não Isaac Isaac Está na seleção agora para o Mundial Está na seleção O Leal, o Cubano O Leal, o Cubano O William Está difícil O William conta 5 para fazer essa pontuação de 40 É difícil É difícil Olha, eu acho que vai o Isaac Porque o Cruzeiro está contratando um outro cubano Mas o Isaac não é cubano Não, o Isaac, o bom liberal O Isaac está chegando um outro atleta Está chegando um outro lugar A pontuação menor A pontuação menor Ok Vamos aguardar então as próximas informações Mas é difícil Lá no Fluminense continua sem novidade O presidente Peter Simons vai dar uma entrevista coletiva às 15 horas O Fred não apareceu ainda no campo para falar com o Levi? O Fred é duro na queda, hein rapaz Não, ele não é fácil Rapaz, está lá, mas ele está E na minha pesquisa aqui A pesquisa do Vibrantino sobre o Fred A maior parte da torcida não deseja a vinda Não desejaria a vinda do Fred E aí foi colocar Eu coloquei assim O que esse cara está fazendo aqui? Pergunta aí Vocês estão comendo do gato E aí o seguinte Não, vocês não conseguiram rebaixar a gente Quando vocês tinham a oportunidade de tomar o de seis Aí muita gente Eu coloquei assim Marcelo Moreno e Fred Só para ver, né? A opinião da torcida E mais de 90% Olha, vamos investir em Marcelo Moreno Se pudesse investir nele Ok